Oi gente, tudo bom? Eu quero saber se vocês conhecem essa peça em crochê que eu tô mostrando aí. Pra quem não conhece, é uma sandalinha pés descalços. E eu vou usar esse fio aqui, esse fio, a característica dele, além de agulha, tudo que eu tô usando tá aqui embaixo no bloco de informações. Arrasta a tela pra baixo aí pra pegar as informações dos materiais. Isso aqui também são algumas pedrinhas, miçangas, pérolas. Use o que você quiser pra enfeitar. E eu vou colocar aqui essas pedrinhas numa sequência, que é a sequência que eu vou querer usar. Vou querer que elas apareçam na decoração aqui da minha sandalinha pés descalços. Gente, vocês já viram, já ouviram falar dessa peça? Ela fica linda pra você ir à praia, ou até pra sair de chinelinho. Se você não quer sair com chinelinho simples, você decora aí os seus pés com essa peça. E dá pra vender muito, viu? Porque gasta pouco material e o seu lucro vai ser bem grande. Eu tô colocando aqui as pedrinhas. E você, já tá inscrito aqui no canal? Se não tá inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber a notificação dos novos vídeos que eu vou colocar. Tá bom? Tem que ativar o sininho, senão vocês vão perder o contato aqui do canal, porque o YouTube não vai te mandar a notificação. Já preparei ali a sequência que eu quero das pedrinhas. E agora eu pego meu fio. Ah, deixei tudo lá no fio, tá? Todas as pedrinhas já tem que estar lá. E agora eu vou fazer aqui um total, gente, ó, de três, quatro, cinco correntinhas. Vou fechar aqui no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. E se você ainda não sabe fazer os pontos básicos do crochê, que é o que eu vou usar nesse trabalho, acesse a playlist crochê que tá aqui embaixo no bloco de informações, tá? Lá tem o passo a passo dos pontos básicos. A gente começa aqui fazendo quatro correntinhas e vou aqui dentro do círculo fazer um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos e aí vou ficar com um total de três. Ó, três pontos altos. Bem simples, tá? Você faz rapidinho, gente, essa peça aqui. Agora eu vou fazer duas correntinhas de separação e vou fazer mais três pontos altos. E se você gosta de roupas em crochê, calçados, tapetes, máscara, chapéu, casaco, gente, tem tudo isso aqui, tá? Arrasta a tela pra baixo aí, vai lá na playlist que tá escrito aí embaixo, crochê. Tem várias playlists de vários trabalhos aqui do canal. Faço uma correntinha de separação e faço um ponto alto. Vou virar o trabalho. Faço aqui as quatro correntinhas pra iniciar a carreira. Sempre a gente inicia com quatro. E dentro desse espacinho agora eu vou fazer três pontos altos. Simples assim. E já vai deixando o seu like, clica em gostei, na mãozinha aí embaixo, porque é muito importante pro canal. E é muito importante também para que o YouTube saiba que você curte esse tipo de trabalho, esse tipo de artesanato. Ó, uma correntinha de separação e vou lá dentro do próximo espaço e faço três pontos altos. Aqui dentro, na verdade, eu vou fazer um leque, né? Pra quem já conhece aí, o leque do crochê. A gente vai fazer um leque aqui dentro, que é três pontos altos, duas correntinhas de separação e mais três pontos altos aqui dentro, no mesmo espaço. A gente faz um leque, ó. Fica bem parecido com um leque mesmo. Essa peça, gente, é muito fácil. Você faz tão rapidinho, dá pra fazer de várias cores. Ó, uma correntinha de separação, vem aqui pro próximo espaço e aqui a gente vai fazer três pontos altos. A gente não começou lá fazendo os três pontos altos no espacinho? Então a gente finaliza também com os três pontos altos, tudo igual. Aí faz aquela correntinha de separação e faz um ponto alto. Só que no início a diferença é que a gente começa com quatro correntinhas, né? Aqui a gente finaliza com um ponto alto. É só repetição, gente. Olha, vamos fazer de novo aqui. Quatro correntinhas pra começar. Aí venho dentro do espacinho. Toda vez que tiver um espacinho, a gente faz o quê? Os três pontos altos. Ó, três pontos altos. Aí faz uma correntinha de separação. Vou no próximo espacinho e faço o quê? Três pontos altos. Então é assim, gente. Todo o espacinho da carreira a gente faz três pontos altos com uma correntinha de separação. E somente aqui dentro do leque a gente faz um outro leque. Ó, fica assim. Correntinha de separação, venho pro leque e faço outro leque igualzinho. Que é o quê? Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Mais três pontos altos. Tudo aqui dentro. E já vai compartilhando esse vídeo aí com seus amigos aí nas suas redes sociais. Pra gente divulgar essa ideia. O verão tá aí, né? Tá acabando aí o inverno. O tempo vai começar a esquentar. Bora usar a nossa sandalinha. Pés descalço. Dá pra você usar com qualquer chinelinho. Fica bem bonito. E ó, fica a ideia aí pra você vender, presentear, né? Fiz a correntinha de separação. No espacinho eu faço três pontos altos. Faço outra correntinha de separação. Vou nesse espacinho aqui e faço mais três pontos altos. Bem fácil, né gente? Essa receitinha aí, ó. Aí vocês vão subindo as carreiras e repetindo. Uma correntinha de separação agora. E pra finalizar, aquele ponto alto. Que é o que equivale às quatro correntinhas lá do início. Ficou assim. Viro o trabalho e vou repetir tudo que a gente fez aqui na carreira anterior, ó. Só repetir. Façam a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Tá bom? Sempre seguindo essa sequência. Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Agora eu vou fazer um acabamento. Vou pegar aqui no cantinho. E vou fazer o seguinte. Virei o trabalho. Faço uma correntinha. Dentro desse espaço eu vou fazer um ponto baixo. E em cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Então, é assim. Em cada ponto de base aqui eu faço um ponto baixo. Em cada espacinho desse aqui eu faço um ponto baixo. Vou fazendo assim até chegar no meio ali. E vou mostrar pra vocês o que que muda, tá? Muda quase nada, gente. Só a partezinha do meio ali, tá bom? Ó, vou andar até aqui. Agora, aqui no meio do leque, a gente vai, faz um ponto baixo. E vamos trabalhar aqui, gente, 20 correntinhas, tá? Eu vou fazer 20, mas vocês podem fazer a quantidade de correntinha que vocês quiserem pra ficar no tamanho ideal. Eu acho que 20 é o suficiente. Se você achar, você pode aumentar aí mais duas, quatro. Quantas correntinhas vocês quiserem, tá bom? Por quê? Essas correntinhas, elas vão dar a volta no dedo do seu pé. Aí, eu venho aqui embaixo e fecho com baixíssimo. Aí, você mede aí. Ou se você achar que tem que fazer maior. Você pode fazer maior, não tem problema não, tá? Eu vou seguir aqui, ó, fazendo pontos baixos. A diferença, se você fizer maior esse total de correntinhas, é que o seu trabalho vai ficar mais pra cima do pé. Em vez de ficar mais pra baixo. Ó, cheguei aqui no final da carreira, tá vendo esse espacinho aqui da ponta? Eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha pra virar, e aqui dentro desse espaço, vou fazer dois pontos baixos. Agora, deste lado do trabalho, todos esses espaços maiores aqui, dentro deles, a gente faz dois pontos baixos. Tá vendo? E aí, eu vou seguir até aqui no meio. Aqui no meio, como é só a bolinha, eu vou fazer só um ponto baixo. Vou aproveitar pra pegar esse fio aqui, do início, e vou esconder entre os pontinhos, tá? Então, aqui, ó, continua fazendo dois pontos baixos em cada espaço desses aqui, escondendo o fio aí no meio dos pontos. Só isso. Aí, eu vou até o final fazendo isso aí, gente. Cheguei aqui no final, ó, vem aqui no primeiro pontinho, e fecho com o baixíssimo. Já fiz o meu acabamento. Fiz um acabamento bem fácil pra vocês, bem simples. Agora, eu vou fazer assim, ó, três correntinhas, puxei o fio, ó, trago aqui o novelo, né, aí pro lado de cá. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Dou um nozinho pra ficar firme. Aí, vou lá nas pedrinhas que eu tinha colocado e trago, ó, vou trazer aquelas pedrinhas que eu quero que fiquem aqui no início, ó. Coloquei duas aqui, aí tem a branquinha, vou colocar mais duas da pretinha. Então, essa foi a sequência que eu coloquei, que eu quero que fique. Agora, aqui, eu vou dar um nozinho, como se estivesse iniciando o trabalho. Dê aquele nozinho, ó, aquela torcidinha, né? E vou trabalhar agora um montão de correntinhas. Essa quantidade de correntinhas aqui, gente, vocês fiquem à vontade, sabe? Porque elas é que vão definir o tamanho do cordão pra amarrar aí na sua canela. Então, vocês vejam aí a quantidade de correntinha que vocês querem fazer, tá? Isso aí fica em aberto. Que aí, isso é bem pessoal, se vocês querem dar várias voltas na perna, tá bom? Aí, fiz aquele mesmo nozinho, ó, tá vendo? E trouxe mais três bolinhas. Essas são as bolinhas da finalização do trabalho. Cortei o fio, vou dar um nozinho aqui no final. Vou dar uns três nozinhos, pra ficar bem grosso e as pedrinhas não soltarem. Aí, só fazer um nozinho simples mesmo, ó. Vou fazer um por cima do outro, pra ele ficar um nozinho bem gordinho. E aí, gente, tá gostando? Me conta aí. Vocês querem que eu faça mais modelinhos dessa sandalinha pés descalços? Eu tenho várias ideias aqui pra fazer. Se vocês quiserem, eu faço. Com vários formatos diferentes. Aí, venho aqui, ó, corto bem rente. E vou fazer agora o outro lado. A minha ficou pequenininha, eu não fiz muito grande, tá? Vou fazer aqui do outro lado. Aqui, eu vou prender o fio normalmente. Vou dar um nozinho aqui pra prender o meu fio. Vou amarrar, tá? Simples assim. Sendo que não esqueça que as pedrinhas têm que estar lá, viu? Tem que estar encaixadas aí no fio. Na sequência que vocês querem colocar. Aí, dá um nozinho aqui. Aí, venho aqui, pego a agulha, faço aqui um ponto baixo. E vou trabalhar aqui três correntinhas, né? Um total de três correntinhas. Já considerei aquele primeiro pontinho como um. Puxo aqui o fio, passo o novelinho pro lado de cá. Ó, as pedrinhas já estão lá, como eu falei. Dou aquele nó. E vou trazer as pedrinhas na sequência. E repito todo o processo. Não vou repetir aqui pra não demorar muito o vídeo, tá? Aqui, gente, olha. Eu vou mostrar pra vocês como eu escondo os fios que sobraram. Coloquei numa agulha de tapeçaria. E vou encaixando aqui pelo lado avesso do trabalho, né? A parte de trás. Ó. Vou encaixando aqui em vários pontinhos. Trago. Tá vendo? Corto bem rente. E eu gosto de passar essa colinha universal aqui. Se vocês quiserem saber qual é a colinha que eu tô usando, me perguntem aí nos comentários. Porque essa colinha, ela é maravilhosa. Ela não deixa de esfiar. E também não sai na lavagem, tá? Eu uso nas peças de vestuário. Várias peças que eu faço, que eu lavo, lavo e ela não sai. Coloco aqui também no finalzinho da bolinha, ó. Ela deixa tudo bem durinho. E não deixa de esfiar. E não sai na lavagem. Ó. Fiz duas peças iguais. Bem fácil, bem simples. Me conta aí nos comentários. Querem que eu faça mais como este. E vai compartilhando aí. Me ajuda compartilhando esse vídeo. Gente, me sigam aí nessas redes sociais, que são as minhas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.